O próximo Major do CSGO tá a caminho, ele vai acontecer no mês de maio, ou seja, daqui a apenas dois meses, os ingressos já estão sendo vendidos, e sempre que um Major começa a se aproximar, isso reflete e muito nas skins de CSGO, já que o mercado de skins basicamente se divide em dois tipos de pessoas. Aqueles jogadores casuais que compram algumas skins simplesmente pra jogar CSGO, e o segundo tipo de pessoa seriam os investidores em skins pesados, que compram itens em larga escala, investem muito dinheiro, e quando esses dois tipos de pessoas acabam comprando muitas skins e investindo em itens pro seu inventário, a demanda de todos os itens do CSGO sobe muito e consequentemente o preço também acompanha essa demanda. Depois que a Valve bufou a M4-1S, todas as skins dessa arma subiram de preço, e também algumas caixas que dropam a M4-1S estão subindo bastante. Por exemplo, é o caso aqui da caixa da Operação Broken Fang, que passou de R$1,60 na época que a Valve bufou a M4-1S, pra mais de R$4,80 no dia de hoje. Um dos principais fatores pra essa caixa ter valorizado tanto é que o drop mais caro é a M4-1S Printstream, e um dos drops de luvas que podem ver nessa caixa é a luva Slingshot, uma luva perfeita que tem valorizado bastante nos últimos meses. Tem mais duas caixas que eu tô vendo uma valorização insana nelas, inclusive uma delas duplicou na última semana, vou falar dela mais pra frente no vídeo, então continua comigo. Uma dessas duas caixas que eu falei, tá valorizando simplesmente porque a operação terminou, tô falando aí da Operação Riptide, que acabou no começo desse ano, ou seja, quando acabou a operação, as caixas também pararam de dropar, a caixa foi descontinuada, nunca mais nenhuma caixa da Operação Riptide vai ser gerada, e os itens que estão dentro dessa caixa são muito interessantes, principalmente os drops raros. Porque nessa caixa foram introduzidas novas facas ao CSGO, algumas dessas facas estavam sendo esperadas por muitos jogadores há muito tempo, na realidade, há anos. Tô falando, é claro, da Butterfly Emerald, que foi introduzida na caixa da Operação Riptide, e ela apareceu também como drop raro da caixa Dreams and Nightmares. Também tivemos diversas outras facas novas adicionadas aí nessa caixa da Operação Riptide, vou dar um destaque aqui especial pra Butterfly Lore, que eu achei sensacional. E com todos esses motivos somados, e também o término da operação, né, a caixa ter sido descontinuada, vem aqui, dá uma olhadinha na valorização dessa caixa aqui, só no último mês, tá? Ela tava R$3,19 no dia 15 de fevereiro, e agora no dia 15 de março ela alcançou o valor de R$4,24. A caixa subiu mais de R$1 em um mês, que é uma valorização muito top, tamo falando de 30% de valorização em um mês. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Agora, vamos falar do item que mais chamou a minha atenção durante as últimas semanas. Não é uma skin em si, apesar de que muitas skins líquidas estão subindo de preço. Ela é uma das caixas que mais valorizaram nesse ano de 2022, E se não for a caixa que mais valorizou Estamos falando aqui da Clutch Case Essa caixinha aqui, a Clutch Case Dobrou de preço durante os últimos dias Galera, mano, uma valorização absurda aconteceu nessa caixa Ela nem dropa itens tão insanos assim Não vejo nenhum item específico aqui que chama muito a minha atenção Pelo menos não armas, né? Tipo assim, pô, MP7 Bloodsport Tá bom, bonitinha M4A4 tá nerfada Mas, galera, essa caixa nos drops raros É coisa de louco São os melhores drops raros que existem praticamente Quando o assunto são luvas Que se liga só quais luvas que são dropadas aqui nessa caixa Começando com a Vice Uma luva muito insana Todo mundo ficou conhecendo a Vice Depois que o Simple utilizou ela bastante no ano passado E é uma luva muito top Além da Vice, essa luva também dropa a Kingsnake A galera da China gosta demais dessa luva aqui Porque ela tem as cores bem clarinhas É uma cor muito top Tipo um branco Acho muito legal essa luva Essas duas luvas que eu falei só dropam na Clutch Case Nenhuma outra caixa do CSGO E vamos dar uma olhada na doideira que aconteceu aqui no mercado na última semana, tá? Vocês viram que eu comprei a caixa aqui, ó Por R$1,17 Mas, um mês atrás, essa caixa tava sendo vendida por R$0,70, mano Isso aqui é quase 100% de valorização em apenas algumas semanas O que na minha opinião é muito louco pensar que caixinhas que valem alguns centavos Tão dobrando de preço da noite pro dia E se você acompanha o vídeo até o final, eu ainda tenho um bônus pra você, tá? Tem uma caixa que bateu o recorde, bateu a valorização de todas as outras caixas que eu falei E essa aqui eu segurei pro final só pra realmente quem acompanha os vídeos aqui do canal Que é a Danger Zone Case, ou então caixa da zona do perigo Antes da gente olhar quais skins que dropam nessa caixa Se liga aqui nesse gráfico Uma semana atrás, essa caixa tava sendo vendida por R$0,26 Dava pra comprar até por menos R$0,25 em alguns dias aqui Olha o preço que essa caixa tá valendo hoje, galera R$0,50 Essa caixa dobrou de preço em uma semana Foi literalmente 100% de valorização E o principal motivo dessa caixa tá subindo é que quando a caixa Dreams and Nightmares foi adicionada ao CSGO A Danger Zone Case foi removida do Crime Drop Pool Ou seja, as caixas que dropam em uma quantidade maior Ela foi quase que descontinuada, porque ela entrou na lista de caixas raras Que só dropam muito de vez em quando Quase nunca você vai conseguir dropar uma caixa dessa E é fato, todas as caixas que entram aqui nessa lista acabam valorizando Porque as que existem vão sendo vendidas, vão sendo abertas E basicamente não vão surgindo novas caixas dessas, pelo menos não em quantidades grandes Então com essa análise rápida e olhando mais alguns itens líquidos do CSGO A gente vê que todas as skins praticamente, tirando M4x4, sem silenciador Estão valorizando muito, estão subindo muito de preço E a tendência é que continue subindo muito esse mercado de skins de CSGO Tendo em conta aí que um novo Major está vindo no mês de Maio Então se você está pensando em investir em skins de CS, eu diria que o melhor momento era alguns meses atrás E agora seria o segundo melhor momento, porque no Major as skins vão explodir de preço A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Não esquece de dar o seu like E tamo junto Falou!